e vamos agora criar alguns itens que serão colecionáveis nós temos os itens da cross que são espécies de chaves para nós abrirmos as nossas portas então vamos colocar esta aqui é a br cross interna onde para nós nos organizarmos br cross externa vamos em essa história do nosso kit de cemitério não tem nenhum item que possamos colocar como colecionável para nós colocarmos em nosso trabalho em asset store vamos procurar coin em inglês traduzindo para português significa moeda então na pesquisa vamos digitar coin vamos ver se aparece alguma moeda free para nós utilizarmos vamos ver vamos digitar vamos ver se essa aqui é free aqui ó gold coins free vamos abrir essa aqui vamos baixá-la e depois de baixada vamos importá-la vamos perceber qual é o nome é liquid fire package clique em import e se você está fazendo todos os procedimentos com vocês para que vocês possam construir de fato seu primeiro jogo vamos em sim novamente e vamos ver onde está a nossa pasta aqui ó liquid fire gold coin prefab aqui ó vamos ver como que é essa gold coin e tá tá ok ela está bem pequena vamos aumentar o seu tamanho em escala todos em todos os eixos para 10 não é muito pequeno vamos aumentar para 100 e aí e aí e aí e aí e aí e aí e deixa eu ver como é que está ficando ok deste tamanho está legal tá bom mas depois do momento que nós selecionamos selecionamos o tamanho exato vamos rotacioná-la que nós vamos criar um perfebio para nós o eixo aqui no eixo x vamos rotacionar para 90 o ok e vamos ver aqui ok e vamos mudar o seu cheiro para tom e vamos deixar a sua linha tá bom desse tamanho a sua largura de linha ok criamos não criamos ainda o perfebio vamos voltar para essas vamos clicar em nosso gold coin arrastar para dentro de nossos perfebs vamos verificar se ela foi para dentro de nossos perfebio não vamos clicar em arrastar a gente tá ficando lá para o perfebio né vamos clicar em arrastar agora sim original perfebio ok vamos mudar esta esse nome apenas para br com apenas para br com ok vamos deletá-la agora vamos arrastá-la novamente vamos criar um o game object vazio vamos colocar em colecionáveis colecionáveis clique em arraste seu perco em para colecionáveis ok vamos duplicar control d control d control d control d control d não primeiramente até nós poderíamos acrescentar som mas a gente pode depois a gente acrescenta diretamente no perfebio mas vamos dar continuidade depois nós passamos para procedimentos de som vamos duplicar aqui opa está ficando vou duplicar aqui ó tudo que nós alterar alteramos que nós vamos alterar no perco em que fale a federal diretamente as nossas moedas que estão já sendo colocados no camas por isso que é bom e interessantíssimo colocar os nossos perfebios o para exemplo vamos deixar essa quantia de moedas já está bom ok ok temos os oito itens colecionáveis os oito itens colecionáveis do oito itens oito itens dos letanos e despecie oito itens oito itens por tired peix tens